Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. O Independente voltou de Taubaté com um ponto na bagagem. Mas novamente poderia ter trazido a vitória. Pelas oportunidades criadas. Os times sofreram com um forte calor de quase 38 graus. Como de praxe nesta Série A3, o Galo começou mandando na partida. Com toques envolventes. No chute de Luciano Henrique, defesa tranquila de Jason. O time da casa explorava o apoio de seus laterais. Como nesse chute de Renan. No levantamento de Alisson, Anderson bate cruzado e Santos espalma. O Galo era rápido nos contra-ataques. Em especial com Anderson. Mais firme em sua meta, Jason saia bem do gol. Dairon aciona Anderson. Que corta Eduardo, porém chuta fraco. Agora é Cleitinho que arrisca de longe, por cima do gol. De novo Cleitinho. E a bola passa perto da trave de Santos. Na melhor chance do primeiro tempo, Cleitinho lança a Denner, que erra o alvo. No escanteio cobrado por Cleitinho, Xandão escora e Santos faz uma defesa espetacular. Esse lance vale replay. Em nova descida do Galo. Dairo foi individualista demais. Veja esse foguete de Cleitinho, que tira a tinta da trave de Santos. O Independente criava, mas não marcava. Fim do primeiro tempo no Vale do Paraíba e 0 a 0 no placar. Vem a etapa complementar e com ela a finalização fraca de Negueba. O Independente tem um gol anulado. Negueba domina com o braço e Anderson confere. Veja de novo. Negueba desce livre pela esquerda, mas adianta a bola e facilita o trabalho do goleiro Santos. O Taubaté quase não incomodava o goleiro Jason. O Independente tem um segundo gol anulado. O goleiro Santos espalma o chute de Dairo e Adam Matheus em completo impedimento marca. Veja novamente como realmente o atacante galista estava à frente da jogada. No pique de Dairo, o artilheiro galista pega mal na bola. No último lance do jogo, Rafael Piauí teve tudo para se consagrar, porém mandou essa bola em Campos do Jordão. Fim de jogo no Vale do Paraíba. Taubaté 0 e Independente 0. O Galo segue invicto na Série 3 com uma vitória e dois empates. Dê, no empate fora de casa sempre é bom. Qual adversário foi mais difícil para o Galo? O gramado, o sol, o árbitro ou o time do Taubaté? Acho que todo jogo em si é difícil. Não sabia a dificuldade que ia ser aqui contra o Taubaté fora de casa. O calor que estava muito grande. O campo também que não estava muito bom não ajudou muito. E o time deles jogando em casa, tentando buscar a vitória. Mas nós viemos aqui com o intuito de conseguir os três pontos. Não conseguimos, mas acho que valeu a pena. Acho que valeu esse um ponto fora de casa. Acho que agora é brigar para buscar os três pontos em casa. Você foi eleito um dos melhores em campo hoje pela equipe educadora Gazeta de Limeira. Reconhecimento de um trabalho, né? Acho que sim, procuro trabalhar dia a dia. Com meus colegas também. Acho que dou parabéns para todo mundo também. Nosso companheiro que correu, lutou. Dentro de campo, acho que vencer é bom. Não conseguimos. Mas acho que o time foi aguerrido. E agora é descansar, procurar descansar bem. Para que nós possamos, dentro de casa, fazer o nosso resultado com o apoio da nossa torcida. E agradecer a vocês a gente de esporte. Adam, adversário difícil. Você entrou no segundo tempo ali e colocou fogo no jogo. Não, adversário era bom, né? A gente estava na casa deles, o sol estava para os dois lados. Mas a parte fora de casa foi bom. E entrei para fazer o que o professor pediu, né? Botar a correria ali no segundo tempo e melhorar o jogo. Nós estamos vendo o gol que você fez, que foi anulado. Para você foi bem anulado ou mal anulado? Não, foi mal anulado. Eu não estava. Eu saí junto com a bola. Mas o erro é ser humano, né? A gente não pode jogar os árbitros, não. E agora para o jogo em casa, quarta-feira contra o Juventus. O que tem que mudar para conseguir a vitória? Não, o jogo é definido em detalhe, né? A gente tem que ir lá jogar o nosso jogo, na nossa casa e tem que sair com o resultado. Ponte do Fado no Manjá do Marquês. Cadápio variado com as delícias de Portugal. Completa carta de vinho e belíssimo repertório de Fado verdadeiramente lusitano. Fado no Manjá do Marquês. 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 Fado no Manjá do Marquês.